Se ganhou do líder fora, dá pra ganhar de qualquer adversário. Vamos projetar o futuro do Flamengo, porque agora abriu uma nova perspectiva pro Brasileirão. O Flamengo está de volta ao jogo. Próximo jogo será contra a equipe do Atlético Paranaense, terá pausa pra data FIFA. E se o Sampaoli e as lideranças do elenco do Flamengo, principalmente os jogadores, vou nem falar o Sampaoli, se os jogadores fizeram uma roda e se unirem e falarem assim, ó, a gente ganhou dos caras, na casa deles, eles tinham 11 vitórias em 11 jogos disputados. A gente pode ganhar de qualquer um, a gente pode embalar, ter sequência e disputar esse troféu. Se os jogadores fizerem isso, eles podem conseguir. Duelo contra o Atlético Paranaense, que está acostumado a ser freguês do Flamengo. Será após a parada da data FIFA, e aí depois a final da Copa do Brasil contra o São Paulo. O Flamengo, de uma semana atrás, perderia pro São Paulo. Esse Flamengo aí, que jogou contra o Botafogo, aí já é uma outra equipe, voltou a ser Flamengo. Aí tem esse duelo com o São Paulo, depois tem esse jogo contra o Goiás, no meio dessa janela com o São Paulo. E o time reserva do Flamengo tem total capacidade de vencer essa partida também. Então, uma nova perspectiva foi aberta no Brasileirão. Dá pra alcançar, até porque o Botafogo começou a oscilar como visitante e perdeu a primeira dentro de casa. Se o Flamengo apertar, ele consegue chegar, você não acha?